José de Oliveira Silva Zé Baixinho, o rei do churrasco Nasceu no sítio Baixa Grande Quando os invernos eram robustos E as águas frias enchiam de esperanças Os anos divididos em invernos chuvosos E verões com predominâncias de tempo quente O menino Zé Baixinho Que entre uma coisa e outra ainda estudava E via na escola a oportunidade de encontrar com os amigos de infância Assim, estudou ali mesmo Em uma escola improvisada em sua Baixa Grande De vez em quando O amaciar das palmas das mãos Pelo objeto pedagógico da professora Isaura Vieira Góes Sem contar das brincadeiras de jogar peão Bola, trabalhos na roça Tudo isso e outros acontecimentos Eram partes importantíssimas No mosaico de sua existência poeril O tempo é responsável por acabar muitas coisas Mas as lembranças estão bem vivas No pavilhão de suas memórias Desde cedo já iniciou sendo um menino adulto Responsável e com as atenções voltadas para o trabalho Viu e viveu em seu sítio histórico Os acontecimentos triviais que são páginas importantes da história de Arapiraca Foi crescendo com o tino para os negócios E logo montou uma pequena bodega Ali mesmo, em sua Baixa Grande Com o passar do tempo Colocou um barzinho no posto Pichilau Em seguida, passou a convite do ex-deputado Demuriês Leão Para dirigir o bar Feijão Verde Depois, passou a comandar a churrascaria O Coringão Após tantas lutas Nebinha Levinho lhe franqueou por dois anos Um espaço na rua Fernandes Lima Centro da cidade Que se transformou na churrascaria Zé Baixinho Inaugurada no dia 10 de outubro de 1990 E desde então, é caso de empreendimento de sucesso consagrado Um ser magnânimo, batalhou e com ânsia de trabalho, venceu na vida Ainda empreendeu na educação, pois foi proprietário de uma escola em sua comunidade Além de outros investimentos, como a criação de aves e suínos Esposo Pai Amigo Antigo bodegueiro Empresário do ramo de churrascaria Antigo proprietário da escola Padre Cícero Imperiosamente José de Oliveira Silva Zé Baixinho É uma das tradicionais raízes de Arapiraca O que é a vida? É uma das tradicionais raízes de Arapiraca